Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no Cantinho da Culinária Fácil! Galera, o vídeo de hoje vai ser assim, aquele almoço de domingo ou mesmo da semana, o dia que você quiser, a hora que você quiser, almoço, janto, qualquer coisa. Vamos fazer hoje, gente, um bolo de macarrão com carne moída, nessa forma que, olha, a gente vai ficar tudo de bom, super fácil. Lembrando que os ingredientes dessa receita, sempre de todas, aqui no box de informação, minhas redes sociais e também, desde já, meus amigos, eu peço que você curta bastante esse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você ainda não for inscrito, para ficar atento a todas as receitas. E aqui, olha, nesse card aqui, nesse primeiro, eu sempre coloco a playlist de todos os vídeos de culinária que eu já fiz aqui no canal. Então vamos começar, gente? Vamos aprender juntinho esse bolo de macarrão, qualquer macarrão, tá? Macarrão da sua preferência. Vamos lá, então? Ah! Bom, aqui nós temos um quilo de carne moída, tá? Para essa receita, um quilo de carne moída. Daí nós vamos colocar, olha, uma cebola picadinha, quatro colheres de sopa de farinha de rosca, uma colher dessas de sobremesa, ó, ou menos, rasinha, tá? Assim, ó, de orégano, 200 ml de leite. Daí aqui nós vamos colocar, ó, pimenta a gosto, pimenta do reino, pode ser assim essa preta, ou então aquela em pó moída, tá? E sal a gosto. Eu vou colocar esse temperinho que eu gosto muito, né, de alho, mas você coloca sal a gosto, sal normal, se quiser, tá? Depois eu vou experimentar para ver se está do meu gosto. E vamos mexer. Ó, mistura bem, daí você vai experimentar o sal para ver se está bom. Não coloca muito, não, gente, porque ainda vão outras coisas em cima, tá? Mas toma cuidado com sal, com carne moída. Morro de medo. Ó, vou experimentar para ver. É, não está bom de sal ainda não, vou colocar mais, tá? Gente, essa receita é super simples e, olha, My Love fez esses dias para testar e realmente fica muito bom. Pronto, ó. Agora, o forno já está lá, ó, esquentando. Daí, nós vamos cozinhar o macarrão. Deixa eu explicar para vocês. Eu estou usando metade desse pacote aqui de espaguete, mas aí o macarrão, como eu disse, fica a gosto, tá? Da sua preferência. Não põe muito, porque o tanto de carne que a gente vai usar, se você colocar um pacote inteiro, vai sobrar muito, assim, e não é intenção. Então, olha, estamos usando metade do pacote de espaguete, daí colocamos lá na água, né, com sal. Ferveu, gente, al dente. Daí você escorre, reserva, tá? Então, enquanto isso, o forno já está lá pré-aquecendo. Agora eu vou colocar aqui, olha, na forma. Aqui, ó, você pode colocar um pouquinho de azeite. Ó, espalha. Prontinho, agora nós vamos colocar aqui na forma esse preparo, então, de carne moída. Vamos lá? Daí, agora eu vou usar uma colher dessas de sopa para poder, ó, deixar bonitinho aqui na forma, tá? Ó, espalha bem. Tem que apertar, tá, gente? Ó, fazer bem bonitinho. Adriana, eu posso fazer na forma de fundo removível? Então, gente, a gente pensou em fazer também. Só que como é carne moída, isso aqui vai soltar líquido, né? E aí, o que acontece com a forma de fundo removível? Vai vazar no seu forno. Então, melhor não. E não esquece, galera, de mandar a sua receitinha para o e-mail que está aqui no box de informação. Vai ser uma honra. Uma honra para mim atender a sua receita, né? Fazer aqui no canal, aprender, né? Porque tem muita coisa que a gente vai aprender juntinhos aqui. Prontinho. Agora nós vamos levar no forno por cerca de 30 minutos. Depende de cada forno, de 180 a 200 graus. Isso daqui, então, ele vai cozinhar. Aí nós vamos para a próxima etapa. Ok? Vamos lá? Bom, agora nessa etapa, olha, já tá, já falta mais uns dois minutinhos ali no forno a carne. Daí agora nós vamos, então, ó, nós vamos preparar o nosso macarrão que já está cozido. Então, eu vou colocar aqui. Daí aqui nós vamos colocar dois ovos, duas colheres de sopa de queijo parmesão ralado e uma colher, ó, pode ser manteiga ou margarina com sal. Daí aqui, ó, nós vamos misturar bem, tá? Ó, mistura bem. Para distribuir bem, ó. Gente, essa... Esse bolo aqui de macarrão com carne moída é super simples e fica tão saboroso. Claro que você pode usar a sua imaginação, quiser colocar mais alguma coisa, aqui é só uma dica, tá? Só a sugestão que eu tô passando pra você. Agora aqui com a carne assada, olha, pronto. Ela solta um pouquinho de água. Se você quiser ali no meio desses 30 minutos tirar um pouquinho do líquido, tira, tá? Pra ela ficar um pouco mais seca. Gente, isso aqui é opcional, tá? Quem não quiser, não coloca. Isso aqui é purê de batata, que logo, logo eu venho trazendo aqui no canal como faz, tá? Então, ó, vou colocar uma camadinha. Espalha bem. Pronto. Aí agora nós vamos colocar um pouquinho de molho. O molho, ó, você pode tirar aqui do saquinho da latinha, tá? Esse molho que já tem pedaços de tomate. Coloca um pouquinho, ó, e espalha. Daí, ó, presunto raladinho. Daí, isso aqui, olha, é queijo mussarela também. Nós compramos pedaço e nós ralamos aqui em casa. Vamos colocar um pouquinho, ó. Agora nós vamos colocar o macarrão. todo esse conteúdo. Ó, espalha bem. Ó, nós vamos colocar agora o molho de novo. Tá? Eu gosto bastante de molho, viu, gente? Ai, Adriano, mas não tempera esse molho? Não, porque o macarrão já tem queijo, já tá tudo temperadinho. Você vai ver. Depois vai misturar tudo. Vai ficar tudo de bom. Vão por mim. Pronto. Agora eu vou fazer a gracinha aqui, ó. Ó, vamos colocar em forma de uma cruzinha aqui, assim, ó. E vamos finalizar com o queijo mussarela ralado aqui, ó. Nesse espaço. Ó, gente. Fecha os cantinhos todos, ó, pra poder derreter o queijo. E ele separar aqui, olha, da mussarela. Daí, você acha que terminou? Não, né? Não terminou, não. Daí aqui, ó, nós vamos colocar um fiozinho, assim, olha, a gosto de azeite. Ó. Pra dar um sabor e aroma. Pra finalizar, vamos colocar aqui, olha, salpicar um pouquinho de orégano, gente. Olha só, isso daqui é a gosto também, tá? Quem não quiser pôr, não coloca. Pronto. Aí quem quiser também colocar aqui umas rodelinhas, pra lembrar uma pizza de tomate, pode pôr azeitona preta, verde, o que você quiser. Tomate seco também, quem quiser pode colocar, gente. Então agora nós vamos levar ao forno. O forno continua lá ligado. Daí nós vamos deixar agora até ele derreter tudo e ficar bem douradinho. Então acredito que de 20 a 30 minutos no forno, de 200 a 230 graus. Claro, depende de cada forno. Então daqui a pouco a gente volta pra mostrar o resultado, galera. Vamos lá. Pronto. Olha só, gente. Depois de mais 30 minutos, gratinou. Olha só que bonito que ficou. Então, daí eu já fiz uma fotinho. Aí agora nós vamos cortar aqui, olha. Olha bem aí, ó. Ele tá quente, gente. Quanto mais frio você deixar, mais ele fica firminho, tá? Olha que bonito. Daí é lógico, né? Quanto mais frio, no caso você não vai comer frio, tá, gente? Mas é que acabou de sair do forno. É igual bolo. Você faz bolo. Você quer cortar, o que acontece? Aí ele vai desmanchar. Mas olha, ele fica firminho, tá? O macarrão em cima. E olha só que belezura, gente. O cheiro que dá. Ai, meu Deus. Agora chegou a hora da gente experimentar essa gostosura. Presta atenção lá pra vocês. Então, um, dois, três e... Quente. My love aqui, gente. Tá quente, não? Voltei. Hum. Com arrozinho branco, quem quiser. Perfeito, gente. Não precisa nem mistura, porque a carne muita tá aqui. Gente, muito bom. Muito bom. Muito bom. Faz aí, depois deixa aqui no comentário, que eu adoro saber quando você faz. Ou então me marca. Igual já estão fazendo, gente. Me marca lá no Instagram. Arroba Driflan. Igual isso aí que você tá vendo na tela, ó. Arroba Driflan. Me marca, que daí com certeza, gente, eu vou clicar na sua foto. Vou te seguir. Nossa, vai ser um prazer ver o prato que você tá fazendo. E se você gostou demais dessa receitinha desse vídeo, gente, curta esse vídeo. Compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no canal, gente. Gente, olha, sempre ao longo do vídeo eu deixo aqui os e-cards pra você ir conhecendo outros vídeos. Os vídeos mais recentes, os mais antigos. Além da playlist. E eu quero mandar abraço, gente, a todos vocês do grupo, do cantinho. Todos vocês que estão deixando comentários aqui. Muito obrigado. Quem tá enviando receitinha, logo, logo eu vou tá gravando, colocando aqui o nome de vocês. Muito obrigado de coração. Quero mandar um beijo a Matilde. Matilde, é você que tá lá no grupo também. Que falou assim, tá muito feliz com a transformação do canal. Graças a Deus e a vocês, né? E ela falou que os vídeos culinária aproximam a gente. Então, gente, isso pra mim é um presente, né? É muito bom saber disso. Que muitas pessoas gostam. Como eu disse, são vídeos simples. Coisas, né? Receitas simples. Mas que, aos poucos, a gente vai aprendendo juntos a fazer coisinhas mais elaboradas também. E nunca se esqueça, você é capaz, você tem valor. Um forte abraço bem grande no seu coração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, galera. E vamos terminar comendo como sempre, né? Que daí, olha, o pessoal fala que quando eu tô comendo com gosto, dá vontade de fazer. Então, paz. Beijo.